Música Ligar a câmera, do celular mesmo, apontar e... Pronto! A vitrine digital dessas tentações está recheada. É só acessar as redes sociais da Monique e fazer a encomenda. Cada postagem eram 3, 4 pessoas me procurando. E aí, com o decorrer do tempo, foi aumentando a procura. Aí eu comecei a me profissionalizar mesmo, melhorar as fotos, mudar a minha marca, fazer um logotipo bacana. Foi assim que eu comecei a fazer. Os negócios cresceram muito graças às redes sociais. São 3 mil doces produzidos por dia e ela quer chegar a 7 mil. Eu te falo que hoje 70% dos meus clientes é das redes sociais. São eles que me procuram. Cada postagem é em torno, hoje, é em torno de umas 10, 15 pessoas que me procuram por cada postagem. Música Munique jamais imaginou que depois da formação em design de interiores e de quase se tornar uma advogada, se renderia economicamente às panelas e ao colorido dos doces. Comecei fazendo para a minha família, para as tias, para os primos, aí depois foi para os amigos. E aí depois eu vi que realmente dava para fazer um negócio com aquilo ali, entendeu? E aí eu comecei a cobrar mesmo pelos doces. E aí eu vi que formou uma empresa. Foi muito de repente. Assim como a doceira da era digital, muitas pessoas têm encontrado vários objetivos nas redes, sejam eles financeiros ou não. Há quem queira vender um produto, serviço, se promover ou mesmo divulgar uma cidade, uma região. Naldo que gosta de rap e de ser chamado de Facebooker, porque é um adepto à comunicação nas redes, ganha dinheiro como funcionário de um mercadinho. Mas nas horas vagas, descobriu que tinha na câmera fotográfica um aliado para gravar vídeos e assim mostrar a região onde nasceu e vive, com muito bom humor. A ideia surgiu, como sempre, numa brincadeira. Eu, o Rafael, o Michel e a Camila, a gente ficava uns um ano com o outro na internet. E nisso vai a ideia de criar uma página de humor, falando sobre os problemas da nossa quebrada, entendeu? A página alcançou mais de 138 mil curtidas. É repleta de piadas e críticas sociais sobre a difícil realidade dos moradores de Ceilândia, no Distrito Federal. A saúde da população está sempre em pauta. 90% das notícias são tragédias, entendeu? E como transformar essas notícias de tragédia como sem tirar, como se diz, o valor da notícia, entendeu? Para que ela chegue, o foco da notícia, entendeu? E também sem fazer piada com a desgraça ali, entendeu? A gente faz um... bota um humor meio assim, para chamar a atenção. Não para rir da situação, mas para chamar a atenção. Mas quem faz parte desse universo virtual, vez por outra, tem que lidar com situações difíceis. E até mesmo assumir o risco de até comprometer uma boa reputação. Uma amiga minha viu umas fotos muito parecidas com as minhas, que eu sempre tiro numa mesa. E aí ela perguntou se eu tinha criado uma outra página. E essa pessoa usou o meu nome para essa página. Porque eu não pude fazer muita coisa. Eu só denunciei e aí logo em seguida tiraram a página, entendeu? Foi isso que eu tive que fazer. Eu tive esse problema e foi muito ruim. Porque eu não sei se os meus clientes viram aquilo ali. Fora outros doces que ela postava que eu não fazia. Cara, recentemente a gente fez uma brincadeira de um palhaço. E a gente não tinha noção que o alcance ia ser tão grande, entendeu? A televisão noticiou ela de outra forma. E noticiando ela dessa forma, meio que rachou o meu público. Muitos caras a favor e muitos contra. A gente grava um vídeo, um viral, para promover a página. Ponto final, entendeu? Aí já acusaram a gente de ser assaltante, homicida, traficante e tudo, entendeu? E gerou um desconforto. Quem mantém um território virtual nas redes deve ter muita cautela com o que posta e comenta. Isso porque a legislação do mundo real vale para a internet. Pelo artigo 186, por exemplo, do Código Civil Brasileiro, aquele que por ato ilícito, ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar um direito, causar um dano a outra pessoa, fica obrigado a repará-lo. Existe ainda a possibilidade de responsabilização na esfera criminal. Em crimes contra a honra, injúria, difamação, calúnia e outros, como pedofilia, contra a vida e o patrimônio, assédio online ou cyberbullying. O episódio do palhaço serviu de lição para o Naldo na página dele. Agora é fortalecer o trabalho na rede, manter a página como um meio de vida. O objetivo agora é a gente viver da página, meio que transformar ela na nossa fonte de renda. Fazer um canal para o YouTube, entendeu? Então continuar mesmo no Facebook, produzindo vídeos. E tomara que comece a render um dinheiro aí para nós, né? Porque ninguém faz outro rir de graça. É na Ceilândia, a minha casa Ceilândia, reunião de favelas, mas aí, cresceu, virou cidade Foi na Ceilândia, velho, foi nascei Cidade onde eu nasci Música 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 Para os internautas, as redes sociais são pura diversão, entretenimento. Mas existem empresas, onde elas são um motivo de preocupação, pela dispersão que podem causar no trabalho diário. Acho que pode dispersar sim, pode ter um caráter, às vezes, um pouco prejudicial, mas ele não deve ser visto como o problema, o problema não é a rede em si e também o bloqueio da rede em si não é solução. A questão é o mau uso que se pode fazer delas, as redes sociais, no ambiente profissional, motivo que leva empregadores a limitar e até bloquear o acesso às redes nos computadores da empresa. Isso vai beneficiar aquele modelo de gestão antigo, onde o gestor está isolado do time que ele coordena e ele busca ferramentas que são muito adequadas para poder gerir um pessoal que tem que estar motivado todo dia, tem que estar conectado com o que está acontecendo no mundo. E eu acho que não é a maneira correta, eu acho que o novo modelo não é esse, o modelo é estar perto do funcionário, é entender o que ele precisa e poder trabalhar junto dele, e não só alguém chipoteando de um lado e o outro fazendo. No serviço público, seja em um tribunal, no poder legislativo ou executivo, o acesso a conteúdo não autorizado, perfil pessoal nas redes sociais, por exemplo, pode gerar punições se houver proibição expressa. Pode ocorrer desde uma advertência até a demissão no caso de reincidência ou infração grave. E não existe necessidade de comprovar que o servidor, de alguma forma, prejudicou o andamento do trabalho ou mesmo causou prejuízo efetivo no resultado, basta que tenha havido descumprimento de uma norma. No setor público, pode ser aplicada a Lei 8.112, que dispõe sobre a proibição de uso de recursos públicos para fins particulares, especificamente no artigo 117. Hoje a gente vê empresas que fazem esse controle rígido, mas hoje se você faz esse controle rígido, por um lado eu até entendo, mas por outro é complicado, porque as pessoas têm o celular delas. Todo mundo hoje tem um 3G ou um 4G. Então, se elas querem acessar a rede social, elas vão acessar o celular. Então, você proibir no computador e ela ficar trabalhando e ficar acessando o celular para ficar conversando nas redes sociais, seja um WhatsApp, que todo mundo fala via WhatsApp, seja um Facebook, seja um Instagram, seja um Twitter, ela está falando do celular dela. Então, o proibir não tem muita lógica, ao meu ver, porque ela vai estar fazendo do celular. O que acontece é que você tem que, na verdade, é ter uma educação. Isso faz parte um pouco de uma mudança que acho que o mercado de trabalho vem passando, isso é mundial, que é as entregas, as cobranças, elas são pelos resultados. Então, enquanto os resultados são atingidos, as redes, os acessos, eles não são problemáticos. Passa a ser problemático quando os resultados exigidos pela empresa, eles não são atingidos. Aí sim, a gente tem um problema. As redes sociais são estruturas compostas por pessoas e organizações que trocam informações, conhecimentos e interesses. Nos dias atuais, se tornaram ferramentas de trabalho em muitos segmentos profissionais. Exemplos, o jornalismo e a publicidade, em que as redes asseguram uma apuração de dados cada vez mais representativa. Eu vejo que hoje, no mercado que a gente está, com a mídia que a gente tem, toda hora chegando, né, hoje eu posso ler um jornal em real time pelo celular. Então, assim, eu tenho que ter acesso a essas coisas, né, senão eu acho que eu acabo ficando para trás. Explicação simples. Algo positivo disso, não somente aquela, considera a distração que todo mundo pensa que elas podem ser. Acho que, trabalhado com responsabilidade, acho que isso é numa boa. Diretora da agência em Brasília, Ana Paula Bulos, sintetiza a política das redes sociais no escritório. Bom senso. A gente hoje não tem uma política de que as pessoas podem acessar num determinado horário do dia por X tempo. Por quê? Porque a gente trabalha numa agência de publicidade, de comunicação digital, em que as pessoas trabalham com redes sociais o tempo todo. Então, eu não posso, a gente não pode querer exigir que as pessoas trabalhem com redes sociais, estejam conectadas para acompanharem a marca do cliente, a comunicação do cliente, o que estão falando do cliente nas redes, estão falando da marca na rede. E não querer que elas olhem a vida pessoal delas. Elas vão olhar. Samuel, que vez por outra coordena equipes de trabalho na agência, diz que não tem problemas com dispersão de funcionários nas redes sociais. Não, aqui a gente nunca teve problema com isso. Acho que, de novo, tem muito a ver com a maturidade do profissional. No mundo onde cada vez mais você cobra pela entrega e menos pela hora de trabalho ou menos pela... você sai daquelas burocracias, né? Isso é cada vez mais importante. O que está sendo entregue no final interessa menos a questão das horas gastas em redes sociais, desde que a entrega esteja boa e que a pessoa se mantenha atualizada, se mantenha inovadora. E aí as redes sociais também têm um papel importante em cima disso. Mas caso alguém se distraia demais e esqueça o job, ou seja, o serviço, não tem problema. O jogo é aberto. Sinceramente falando, é chegar perto e falar, tá sem job? Hoje funciona assim? É, hoje funciona assim. Quando a gente vê que está disperso e tal, é, tá sem job? Então aí a pessoa já se ligou, caramba, é comigo. Então já volta rapidamente e começa novamente no que ela estava fazendo. Tchau. 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 Para fim individual e profissional, as redes podem contribuir ainda para um objetivo global. Por isso mesmo, são ferramentas de mobilização e engajamento utilizadas por entidades, organizações sem fins lucrativos. A Cáritas é um organismo da Igreja Católica com 12 mil voluntários e responsável por parte do trabalho social realizado no mundo. Exemplo da escolha das redes para a difusão do bem. O braço social da Igreja faz parte de uma rede que presta ajuda humanitária a mais de 200 países. No Brasil, são 60 anos de atuação. Tem uma atuação específica no Brasil, voltada para defesa e promoção de direitos, para controle social de políticas públicas, atuação específica em questões humanitárias, em catástrofes ambientais, em emergências, também em promoção de economia popular solidária, trabalho com juventudes. Com um universo tão amplo, é impensável ficar de fora das redes sociais. A gente tem percebido que a ocupação dos espaços de redes sociais, de internet, ela tem crescido, como na sociedade do modo geral, isso tem crescido significativamente. E os públicos com os quais a Cáritas trabalha, da mesma maneira, tem tido cada vez mais uma inserção nesses meios digitais. Partindo desse pressuposto, não poderia ser diferente a estratégia de comunicação da Cáritas também, em alguma medida, se voltar com mais ênfase, com mais condição e mais vigor para as redes sociais, para as mídias sociais, para a internet, para conteúdo multimídia e conteúdo digital. E o organismo tem aumentado a presença na internet. A Cáritas hoje trabalha com uma página no Facebook, né? A gente também trabalha com o Twitter e faz também um trabalho de fotos no Flickr e também tem um canal no YouTube. E mais recentemente a gente criou uma conta no Instagram também para trabalhar com as imagens, né? A Cáritas faz muita produção tanto de fotos quanto vídeos, então esses meios, como o Flickr, o YouTube, o Instagram, são formas de dar vazão para esse conteúdo também. Em campanhas, a organização monta estratégias para que os apelos que faz sempre cheguem rápido ao público. Mas quando a gente vai para o campo, por exemplo, de mobilização de recursos para uma determinada ação emergencial, como é o caso que a gente vive agora, uma campanha de ajuda humanitária ao Haiti, por conta do furacão de outubro, a gente faz uma incidência maior nas redes sociais, porque ela chega antes do que as mídias convencionais que a gente tradicionalmente utilizava. Então a gente muda um pouco o foco, dá mais peso para a ação das redes sociais, mas também mantém as mídias convencionais como manutenção da campanha digital, que assim a gente tem tratado, do que propriamente como estratégia fundamental. No Haiti, a população está sem água, sem luz, sem abrigo, sem comida, por causa do furacão Méfio, de outubro. A rede faz a arrecadação de recursos. A Caritas, do Haiti, recebe e levanta as necessidades locais. Trabalho de seis anos naquele país, desde o terremoto de 2010. O trabalho que a gente tem aqui, para além, inclusive, de fazer a divulgação das contas, é também o de sensibilizar, o de trazer a realidade dessas pessoas. A gente conseguiu, por exemplo, nem mesmo precisou esperar que saísse na mídia convencional. O material que a gente recebeu do Haiti foram de pessoas que estavam lá. Então a gente recebeu direto, conseguiu veicular isso e já conseguiu dar uma resposta mais imediata para a campanha. E o engajamento do público com as campanhas que ganham as páginas na internet tem aumentado gradualmente. Para além da movimentação financeira, porque a gente também está tratando disso, a ideia não é só arrecadar recurso para uma determinada campanha. Com a estratégia de ocupação das mídias sociais, a estratégia também é de tornar a Caritas conhecida, a atuação da Caritas, mas também fazer com que as pessoas sejam engajadas nas ações que a Caritas faz. Então esse caminho de engajamento a gente percebe que tem aumentado significativamente. Jerônimo, assessor de comunicação da Caritas, em Brasília, explica como é fazer esse trabalho nas redes. A gente faz um trabalho, por exemplo, de clipagem. Então a gente monitora as notícias que têm a ver com a Caritas ou com a ação social da igreja e publiciza isso para as pessoas que estão nas redes da Caritas. A gente faz a produção também de conteúdo específico para as redes, então a gente faz a produção de cartões, de pequenos vídeos que visam gerar ações dentro da própria rede e a gente tem também o trabalho de atendimento ao público. Hoje as doações para as causas humanitárias defendidas pela entidade já podem ser feitas diretamente nesta rede social. A gente tem, de maneira empírica, evidente, uma percepção de que a atuação nas mídias sociais, à medida em que tem picos de acesso, também tem picos de aumento de volume de doação de recursos. Então a gente tem, por dedução empírica, uma estimativa de que isso pode influenciar. Não dá para ter uma segurança, porque nós não temos condições de métricas tão apuradas para as redes sociais, que a gente sabe que tem disponível, mas a gente não tem condição de fazer isso. E a gente percebe que essa movimentação, ela causa nas redes sociais, inclusive, uma interação com o Haiti, no caso específico do Furacão, em que a gente recebe mensagem das pessoas do Haiti agradecendo. A página é uma das poucas que dispõe de um botão em que o internauta pode ali mesmo fazer a doação. O botão do ar, ele foi uma das ações que a gente desenvolveu para fazer isso. Havia a possibilidade de canalizar o pessoal das redes através do botão, mas a gente também fez outras ações que puderam aumentar essa ação virtual. Por exemplo, a própria campanha do SOS Haiti, a gente costuma imprimir cartazes e enviar diretamente para as paróquias. E esse ano a gente reduziu a quantidade desses cartazes, quase na metade, quase 50%, para poder aumentar a ação virtual. Tanto é que quando a gente lança uma campanha virtual, por exemplo, as doações, antes mesmo dos cartazes chegarem nas paróquias, as doações já estão chegando para a gente. A organização também faz a prestação de contas social. A resposta que a gente precisa entregar para a sociedade, do trabalho que a gente faz, na mobilização para uma determinada campanha, com as redes sociais ele se torna mais rápido, mais efetivo e mais visível para quem fez uma doação, para quem fez um engajamento social através das redes sociais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto